Música Bom rapaziada, hoje a gente acompanhou juntos aqui da tribuna do estágio na BFG A partida de Bragantino e Ferroviária E o Bragantino acabou vencendo por 2x0 Dois gols do primeiro tempo, duas assistências de Luan Cândido e dois gols de Alejandro Bragantino foi melhor do que as últimas duas partidas Mas ainda assim eu acho que precisa melhorar em muitas coisas né Eu acho que sim, mas eu acho que o interessante é que o Pedro mudou bastante o time Não só em peças, ele colocou o Bruninho que não vinha jogando Ele colocou o Jadson de titular também A defesa foi inteira nova praticamente, ele trocou os dois zagueiros O Kevin saiu para entrar o Realpe O Natan já não podia jogar, daí estreou o Lampatrick Então ele mudou o time e o time respondeu bem Eu acho que funcionou, ele mudou algumas dinâmicas também para atacar Os laterais subindo muito mais Um meio de campo com mais dois volantes do que 3x1 né Como ele vinha fazendo, na verdade 2x1 Então dava para ter uma dinâmica um pouco melhor E funcionou melhor na hora de encontrar espaço Tanto que acho que os dois gols tem a ver com isso Um lateral cruzando para o outro dentro da área e acabar dando passe Os dois são passe do Lancande e do dentro da área né Ele não vinha entrando na área como lateral só Agora ele foi mais com um ala do que um lateral É verdade né E ele mudou muita coisa no sistema de defesa Como disse o Rodrigo, começando pelo Luan E o Luan dentro da área, apoiando é muito bom Não à toa foi o artilheiro da última temporada E hoje serviu em duas oportunidades Acho que o Bruninho foi um fator muito positivo na partida de hoje Porque o Bruninho no lugar do Sorriso ele deu uma dinâmica né Ele acertou os dribles, ele arriscou bastante Ele recompõe eu acho que melhor também com o Sorriso ajudando E o Luan Patrick fez a sua estreia Foi uma pena né A falha dele no final da partida Porque ele estava muito bem no jogo No começo do segundo tempo ele também deu uma pichotada para trás ali Mas logo no começo do jogo ele salvou uma bola embaixo ali da Em cima da linha Acabou jogando muito bem também Ajudando na construção Mas acabou tendo uma falha ali gigantesca E acabou sendo expulso, bem expulso inclusive O juiz que foi mal né Um lance nítido que ele não viu no momento Mas depois o Vara acabou corrigindo ele E ele marcou a falta E como era o último homem ele acabou sendo expulso Mas acho que no geral Bom jogo e boa vitória do Bragantino É e acho que essa expulsão mostra uma coisa desse time É um time que joga muito adiantado O time teve três jogadores expulsos Um em cada jogo nos últimos três jogos Aún, Atan e o Luan E nenhum deles foi pênalti Então você vê como o time está adiantado E às vezes ele tem que matar um contra-ataque Só que daí o contra-ataque que você mata Você acaba tendo expulso Então o Bragantino tem que pensar Acho que um pouco melhor nisso Não que assim Seja o fim do mundo tem um jogador expulso Mas é melhor não ter né Então tomar cuidado com isso Para não ter numa sequência maior de jogos Outro jogador expulso Que vai complicar Nos dois outros jogos complicou Hoje não Porque já estava ganhando Faltava segundos para acabar o jogo Estava já nos acréscimos Então acabou ajudando Mas bons sinais do time Mas algumas coisas ainda para ficar preocupado Algumas coisas para prestar atenção Segundo tempo o time caiu o ritmo Mas acho que é natural também Porque já estava ganhando de 2 a 0 Isso aí Agora o Braga vai se preparar Para o jogo contra o Santo André Não tem muito tempo Já é neste sábado Aqui mesmo em Bragança Paulista No estágio na Bia Bichedi Ele vai ter a volta do Natan Fica também né A dúvida com que zaga ele vai iniciar a partida Como o Lampatrick está suspenso Não vai começar com o Lampatrick Mas se ele vai permanecer com o Realpe Ou se ele vai voltar com o Kevin Lomona Com o Natan Enfim Tem algumas dúvidas na escalação Se ele vai manter no ataque o Bruninho Enfim Gustavinho entrou bem novamente né E eu até apostava nele já Como titular nessa partida Ele preferiu esse meio campo diferente Com dois volantes de mais contenção E o Matheus Fernandes mais solto Voltou a jogar bem também o Matheus Fernandes Está jogando muito melhor do que eu imaginava Para ser sincero Quando ele foi contratado Eu acho que é um cara desenvolvido Está mostrando muita técnica E está jogando bem E eu acho que é isso né Rodrigo Finalizando A gente acabou a partida A gente já começou aqui a gravar E não sei que hora que você está acompanhando Mas daqui a pouco a gente vai ouvir também O técnico Pedro Caixinha E aí Obrigado.